Bom dia, tudo bem? Hoje a gente vai fazer a manutenção de gaiolas e preparar os trinca-ferros. Vem comigo. Vem aí, ó. Suja, né? Suja. Rolão de sacola ali, pra gente poder tá fazendo a manutenção daquele jeito. Trinca-ferrão já tá aí, ó. Acabei de cortar a unha dele, tá meio cismado comigo. Mas a gente vai levar esse vídeo até o final, mostrar pra você o banho de banheira, fruta, tudo que for necessário pra ele poder ficar top. E mostrar pra vocês que não tem nada a ver. Você pode pegar na mão, cortar a unha, que no momento dá uma estranhadinha, mas depois ele volta. Aí, pessoal, já tá o aminosol aí, ó. E olha só, hoje eu vou mostrar pra você como fazer esse trinca-se e eu cantar mais rápido. Isso! Trazer pra você à tona aí o velho vídeo aí que ensina. Se agora duas gotinhas aí dentro do bebedor, que faz o maior sucesso, não perde não. O legal, pessoal, é cortar o milho assim, ó, ó, com a faca, ó. Você vai cruzando o milho, ó, ó. Você vai cruzando o milho. Por quê? Por que você vai cruzando o milho? Pra o medicamento, ele entrar dentro do milho. Aqui, ó. Pra cantar mais rápido aqui, ó. Ó, corta o milho, ó. Tá vendo? A espuma da água, ó o caldo. Quando o medicamento for pingado aqui, ele já vai entrar pra dentro do milho verde. Tá, pessoal? Fica muito mais fácil do trinca-ferro absorver. Você pode ir cruzando ele assim, ó. Tá? Você pode ir cruzando ele assim. Depois você vem aqui, ó. Duas gotas, ó. Uma, duas. Uma, duas. Duas gotas. Se você quisesse botar só as duas gotas, não tem problema. Mas aqui eu botei quatro pra poder cobrir em volta do... Duas gotas durante sete dias aí, ó. Milho verde pro trinca-ferro aí, que faz um sucesso danado. Isso aí o trinca-ferro já tá comendo na hora, ó. Fica muito mais fácil, ó. Tá vendo? É outro diferencial. A passaria absorve o medicamento muito mais rápido. O medicamento aí na água, né? E no milho. Sinceramente, muito mais top. Com muito mais qualidade aí, ó. O pássaro se aproveita muito mais da espiga. Você tá entendendo, pessoal? Aí aqui dentro da gaiola tem uma boa farinhada. Aí, ó. Anotrópica natural. E show de bola. Sem sensação nenhuma. Eu vou ter que ir embora. Bom, ó. E aí